Eu acho que quem começa um curso como o da Marina já está profissionalmente apto a decolar. O que faltava para mim, por exemplo, era essa percepção que a gente é uma empresa e que a gente pode crescer muito e eu acho que com o curso eu fiquei muito motivada para mudar a forma como eu gerencio o meu negócio e eu acho que ele vale muito a pena para dar uma mudança radical nessa questão profissional como empresa. Para mim foi muito válido, eu agradeço muito.